Bora falar de saúde porque a partir de 2024 a dose da vacina contra a covid-19 passará a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações e a recomendação do Ministério da Saúde é que os estados e municípios priorizem vários grupos de pessoas para garantir que a doença não volte a afetar como antes. A recomendação do Ministério da Saúde é que os estados e municípios priorizem crianças de seis meses a menores de cinco anos e grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas pessoas em instituições de longa permanência e trabalhadores pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas funcionários do sistema de privação de liberdade e pessoas em situação de rua. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil segue uma tendência observada globalmente e registra oscilação no número de casos da doença.